O Paraíba de Codó lhe dará acesso garantido no show de Gustavo Lima em Caxias. E para participar é muito fácil. Nas suas compras a partir de cem reais em qualquer setor da loja, você ganha cupom para concorrer ao sorteio de ingresso deste mega show de Gustavo Lima, dia dezenove de novembro em Caxias. Compre agora mesmo no Paraíba, receba seu cupom e concorra a ingresso do maior show do ano. Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Tchau, tchau.